Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais queda na inflação deste ano. É o que mostra o relatório Focus do Banco Central. Vamos ver os números aqui no telão. Há um mês, os analistas previam uma inflação de 6,88%. Há uma semana, essa estimativa caiu para 6,8%. Agora, o mercado financeiro acredita que a inflação fique em 6,72% este ano. Portanto, uma trajetória de queda, como vocês podem ver aqui. Para 2017, a previsão é que a inflação fique em 4,93%. Esse relatório Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central para saber as estimativas de analistas de mais de 100 instituições financeiras. Neste domingo, o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram que não vão apoiar qualquer tipo de medida para anistiar crimes eleitorais. O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso e Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais. Acordamos todos que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na semana passada, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário pode abrir possibilidade para a apresentação de emendas parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que significa, segundo o presidente Michel Temer, ouvir a voz das ruas. Era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. Então, quando o povo se manifesta, esta audiência há de ser tomada pelo poder legislativo e igualmente pelo poder executivo. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes. A nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. E ontem também o presidente Michel Temer participou de um evento que reuniu a comunidade de origem libanesa em São Paulo. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, João Pedro. Renata, exatamente. Essa foi a primeira conferência latino-americana do potencial da diáspora libanesa, que ocorreu neste domingo em São Paulo. A LDE, como também é chamada essa conferência, faz uma homenagem à comunidade de origem do país do Oriente Médio. O Líbano já ocorre há três anos na capital do país, Beirute, e nessa primeira edição na América Latina teve a participação, como você falou, do presidente Michel Temer. São Paulo foi escolhida para sediar a conferência por ser a maior cidade, uma comunidade libanesa, a cidade com a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Isso de acordo com o consulado libanês em São Paulo. São cerca de dois milhões de libaneses e descendentes vivendo só na capital paulista. E além de reforçar a conexão entre o Líbano e os seus migrantes ao redor do mundo, através de laços econômicos, sociais e culturais, o evento também destacou a uma comitiva de empresários libaneses oportunidades de investimentos no Brasil. Em seu discurso ontem, durante a conferência, o presidente Michel Temer lembrou da sua origem libanesa e da trajetória de milhares de migrantes que deixaram o Líbano e se mudaram para o Brasil, como é o caso justamente de seus familiares. Michel Temer disse ainda que Brasil e Líbano podem ampliar as relações comerciais. Vamos ouvir. Houve relatos de como o Brasil acolheu os libaneses. E até registrado foi que eu sou um exemplo do carinho dos brasileiros com os libaneses, na medida em que pudermos nós todos chegar onde chegamos. Mas essa, senhor ministro, não é só a minha história. Na verdade, é a história de milhões de filhos, de libaneses, sírios, japoneses, italianos, que aqui chegaram. Uma história de acolhimento e de possibilidades ilimitadas. Uma história cujo final cumpre a cada um de nós escrever. Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano. Bom, e hoje, no começo da noite dessa segunda-feira, o presidente Michel Temer participa da primeira edição em Brasília do projeto Brasil Futuro. Um encontro promovido por uma consultoria que reúne executivos, investidores e empresários e que vai realizar aí uma série de palestras e debates. O presidente Michel Temer vai fazer uma palestra, vai fazer uma fala sobre as perspectivas para o Brasil. nesse encontro aí que promove, então, essa série de debates e palestras sobre os rumos da economia e da política no Brasil. Também vai ter a participação, já confirmada, do ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, ele que vai fazer também uma palestra sobre as relações entre os setores público e privado no país. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Na hora de contratar um plano de saúde, o consumidor deve ficar de olho, por exemplo, com o tempo de carência e a qualidade dos hospitais credenciados. Para isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem uma página na internet com as avaliações dos planos. Vamos saber os detalhes ao vivo com Mara Kenup. Oi, Mara. Oi, Renata. É isso mesmo. Olha, vamos dar algumas dicas sobre o que o consumidor precisa saber quando o assunto é plano de saúde. Primeiro, existem vários tipos de planos de saúde. Por isso, precisa prestar atenção nos preços apresentados na hora da venda. Em relação aos reajustes, eles devem estar previstos no contrato assinado pelo consumidor e pela empresa contratante. E o percentual aplicado nos contratos individuais ou familiares, ele não pode ser maior do que o divulgado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O cliente também não pode ser recusado em nenhuma situação. Ou seja, se ele tiver algum tipo de doença na hora de fechar o plano de saúde, a operadora deve oferecer duas alternativas para ele. Ou, por até dois anos, suspender o atendimento de alguns procedimentos ou fazer um acréscimo no valor do plano para que o consumidor tenha direito a todos os atendimentos. Lembrando que agora é possível contratar um plano de saúde pela internet. A Agência Nacional de Saúde Suplementar criou regras que vão dar mais segurança ao beneficiário para que ele possa conseguir contratar melhor um plano de saúde. Por isso, quem quiser saber mais informações e também avaliações sobre planos de saúde, deve acessar a página na internet www.ans.gov.br E também, se tiver alguma dúvida ou reclamação, deve ligar no telefone 0800-701-9656. Renata. Obrigada pelas dicas, Mara Kenup. Bom dia para você. Nós ficamos por aqui, então. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e obrigada pela sua companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.